Esquecemos o abridor de vinho. E como se faz para abrir uma garrafa sem o abridor de vinho? Existem várias técnicas, mas essa aqui é especial. Vou mostrar. Uma faca e a boca da garrafa. Vai espetando a ponta da faca até o limite da rolha. Vamos girar o beco da garrafa. Tem que girar e puxar ao mesmo tempo. Com tranquilidade, com calma, com paciência. Muita precisão. Tem que estar com muita sede. Isso. Isso é pingusto mesmo, minha gente. Que maravilha. Agora ele agarrou um pouco a rolha. Quase saindo, gente. Ele está conseguindo. Lá vai sair a rolha. Um grande reserva. Aí está, gente.